Gente, eu fico inventando coisa pra facilitar a minha vida, né? E aí, às vezes vejo dica na internet, às vezes eu mesma crio as dicas, né? Tá vendo esse saquinho aqui de máquina de lavar roupa? Que a gente coloca pra separar as roupas, pra não dar bolinha, então? Eu tenho esse aqui especificamente pra colocar os meus pincéis, tá? Não reparem a luva, gente, que ela tá ali secando, que eu tava usando ela. Eu coloco os meus pincéis todos dentro delas, esponjas, essa escovinha aqui, que eu gosto mais do que esse pentinho aqui, pra poder pentear a sobrancelha. Eu ponho tudo aqui dentro desse saquinho, gente, coloco na minha máquina de lavar roupa, coloco sabão líquido e no lugar do amaciante eu coloco um desinfetante, tá? E aí, sai tudo limpinho, gente, limpinho, limpinho, limpinho. Lembrando, gente, que a máquina que eu uso é a frontal, de abertura frontal, que ela faz movimento circular, ela não fica fazendo aquele movimento de um lado pro outro. Que essa minha outra máquina eu tenho lá embaixo, eu não uso ela pra isso, tá? É isso, deu super certo. Tchau.